Olá, família dos prés! Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Com a prof. Flávia? Ah, está tudo bem, graças a Deus! Vamos começar mais um dia então, hoje é quarta-feira, pedindo para Jesus estar juntinho da gente. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Continua cuidando de nós e das nossas famílias, da nossa saúde, da nossa escola. Nós te amamos muito, Jesus, e queremos que esse vírus vá embora de uma vez para estarmos logo todos juntinhos aqui na escola. Obrigada por tudo, nós te amamos. Amém! Amém, meus amores! Vamos juntinhos então para a página 183, onde temos um desafio aí para cumprir com a ajuda do nosso cartão secreto para decifrar códigos. Quem tem seu cartão aí? Eu! E quem já sabe usar, já sabe reconhecer aí sem usar o cartão? Já sabe que a letra A é da aranha, que a letra E é da estrela, que a letra I é do ioiô, que a letra O é do osso e que a letra U é do urso. Tentem hoje resolver alguma palavra sem a ajuda deles. Eu faço um desafio para vocês, hein? Temos aqui um nome de vários animaizinhos, olha só. Pato, passarinho, gato e lobo. Com a ajuda do cartão secreto da família aí, desvendem esses mistérios aí, desculpam os nomes aí dos animais. E eu espero vocês na próxima página, tá bom, meus amores? Vamos, então, galerinha, para a página 184, onde temos a seguinte atividade, ó. Vocês sabiam que Pedro e o Lobo é um conto sinfônico? Essa palavra se refere à sinfonia, que significa uma composição musical, um concerto somente com instrumentos musicais. Assim, nessa história, os personagens são representados por diferentes instrumentos de uma orquestra sinfônica. Olha só que legal! Na página 185, nós temos esses cartões aqui, ó, que se estivéssemos em sala de aula, nós brincaríamos de jogo da memória, mas vamos adaptar para uma brincadeira aí em casa para resolver essa atividade, certo? Vocês viram que temos ali imagens de personagens e de instrumentos musicais. Vocês terão que usar estes cartões para descobrir aqui, ó, essa segunda atividade aqui, ó, que está na página 184, ó. Vocês terão que ligar os personagens correspondentes aos instrumentos. Temos aqui uma primeira fila, ó, uma primeira linha com personagens e aqui com instrumentos. Com a ajuda destes cartões aqui, vocês terão que ligar cada personagem ao seu instrumento. Mãos à obra, galerinha! Espero vocês na próxima página! Olha só, galerinha! Vamos, então, para a página 187, onde faremos uma descoberta juntinhos. Temos ali em cima da página, ó, vou botar o dedinho ali para vocês verem. Aqui, ó, uma imagem. Vamos prestar atenção na leitura que a prof fará? Você sabia? Quem escreveu a história Pedro e o Lobo foi o compositor russo Serguei Prokofiev. Uau, que nome diferente! Vocês conseguem falar Serguei? Serguei Prokofiev. Hum, que difícil, hein? Quero ver se conseguiram aí. Ele compôs essa história em 1936, com o objetivo de apresentar uma orquestra a crianças. Olha que bacana, hein? Ele tinha uma preocupação com as crianças, para elas conhecerem uma orquestra. Que lindo, hein? Faz muito ou pouco tempo que Serguei Prokofiev escreveu essa história. Olha, o que vocês acham? Conversem em família e contornem a resposta que vocês acham correta. Será que o ano de 1936, que está aqui, ó, 1936, faz muito ou faz pouco tempo atrás? Descubram em família e contornem a resposta de vocês, certo? Ó, depois aqui embaixo, nós vamos fazer mais uma descoberta, desculpa. Vocês sabiam que vocês já haviam escutado um nome parecido com esse de Serguei Prokofiev? Será que alguém aí da turminha dos Prés tem um nome aí parecido, um nome diferente de falar? Um sobrenome diferente? Hum, gostaria de saber aí se alguém tem aí, ó, um nome diferente. Façam um vídeo e mandem para a prof, hein? Vocês sabiam que muitos nomes estrangeiros têm a letra K, W e Y. Conheça aqui o nome de mais um famoso pintor russo que viveu na mesma época que Serguei Prokofiev. Olha o nome dele aqui, Wassily Kandinsky, olha só, Wassily Kandinsky, olha que nome cheio de W, de Y, tem o K também. Esse também foi um famoso pintor, hein? Quantas descobertas fizemos hoje, hein? E eu espero aqui o vídeo, as mensagens, se alguém aí dos Prés tem um nome diferente aí, que é difícil de falar, que as pessoas sempre erram para falar, porque é um nome difícil. Mandem dizer para a prof. Eu espero vocês na próxima página agora para nós finalizarmos as nossas atividades de hoje no nosso livro de artes. Vamos lá? E aí, enrolaram a língua para falar esses nomes, né? Que nomes estranhos. Serguei Prokofiev, Wassily Kandinsky. Hum, aprendemos esses nomes diferentes hoje, né? Que deu um trava-línguas aí na gente, né? Então, vamos finalizar as atividades de hoje no nosso livro de artes. A primeira atividade será na página 29, onde temos um desafio muito legal, olhem só. Temos aqui, ó, um quadro aqui com alguns animais. Prestem bem atenção na atividade. Você já pensou como seria encontrar um jacaré no ônibus? E um leão no pátio da escola? E uma girafa lá no brinquedão? Ou num parquinho? Meu Deus, como será que seria isso? Vocês terão aí que usar a criatividade de vocês, escolher um tipo de animal selvagem e imaginar como seria conviver com ele. E vocês vão pensar numa atividade diferente. Hum, será que vocês poderiam almoçar com o senhor gorila hoje? Ou será que vocês poderiam chamar o senhor elefante para tomar um banho de piscina com vocês? O que vocês inventarão aí de diferente com esses animais? Usem a imaginação e digam como seria essa atividade aí diferente e depois representem aqui através de desenhos. Certo? Tem mais uma atividade do livro de artes para hoje, galerinha. Olha só o que temos aqui. Galerinha, temos aqui uma obra de arte na página 30, meus amores. Prestem bastante atenção aqui e olhem que obra mais linda. O nome dessa obra é A Cuca e ela foi feita pela pintora brasileira muito conhecida mundialmente, Tarsila do Amaral, em 1924. Hum, há muito tempo atrás, né? Como vocês viram lá, hoje aquela atividade que tinha de marcar que era há muito tempo atrás lá, que o Serguei Prokofiev vivia, né? Então, aqui também faz bastante tempo que essa Tarsila do Amaral pintou essa obra de arte. Na internet, nós temos muitas obras dela também. Peçam para o papai e para a mamãe mostrar para vocês. Olhem só, vamos olhar juntinhos essa imagem. Quantas cores, olhem o traçado dessas linhas, a composição das formas arredondadas, o uso das cores claras e escuras. Olhem só quantos animais diferentes a Tarsila do Amaral fez nessa obra de arte. Olhem só, vocês estão vendo quantos animaizinhos diferentes tem ali? Olhem só, essa obra aqui faz parte da cultura popular brasileira. Olhem só, esses animais aí inventados por essa artista aí, pela Tarsila do Amaral. Que lindo, hein, galerinha? Vamos observar mais um pouquinho essa obra e vamos para a próxima página. Agora, a atividade muito legal da página 31 é a seguinte, olha só. Ela está em branco, sabe por quê? Porque vocês vão imaginar um bicho diferente que não existe no mundo. Que animal vocês vão inventar aí? Depois vocês vão fazer a pintura dele, tendo como inspiração a obra aqui da Tarsila do Amaral. A cuca, porque a Tarsila do Amaral também usou a imaginação dela e fez esses animais diferentes que vocês já observaram na outra página. Não esqueçam de usar o material que vocês tiverem em casa. Tem tinta, tem cola colorida, tem lápis de cor, tem giz de cera, tem canetinha. Usem a criatividade. Podem usar colagens também. Ai, eu estou curiosa para ver as fotos dessas atividades, hein, meus amores? Se cuidem, tá bom? Fiquem com Deus. Essas foram as nossas atividades de hoje. A Prof. Flávia espera vocês amanhã, certo? Grandes beijos. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.